Olha, nós já temos alertado para essa situação, já várias oportunidades, comentando aqui as notícias. É o fato de que o bolsonarismo está ficando cada vez mais restrito aos seus núcleos mais radicais. E sem perspectivas de conseguir virar a situação, está apostando no terror e no caos. Mas não tem nenhuma proposta para a superação disso. Fala que estamos em guerra e, de fato, a atitude deles é belicosa. E é uma ameaça não só para toda a população de Brasília, mas também, inclusive, para aqueles que se elegeram agora. Esse alerta precisa ser bastante efetivo, porque, de fato, até a posse do presidente, até o dia 1º de janeiro, nós podemos ficar assistindo a atos cada vez mais violentos e radicais. O deputado Paulo Pimenta, por exemplo, comenta E essas pessoas agiam com consciência da impunidade em relação aos seus atos, que eram pessoas militarmente treinadas e que isso abre a questão do quanto os quartéis não estão também envolvidos nesse tipo de iniciativa. Eu não diria que são as corporações, quer dizer, as forças armadas como um todo, porque essas me parece que o governo Lula conseguiu, de alguma maneira, encontrar uma equação satisfatória ao nomear para ministro da Defesa o Mústio. Ele não é um petista, os militares não estavam dispostos a entregar os seus cargos para os petistas, mas obedecendo, inclusive, os critérios de nomeação dos generais responsáveis pelo Exército, pela Aeronáutica, pela Marinha, Brigadeiros e tudo mais. Parece que a questão, vamos dizer assim, do conflito institucional do Exército ficou resolvida. Mas isso não satisfaz a um bolsonarismo radical que está dentro também das forças armadas. Então, o que nós vimos aí, com um atestado carimbado, uma vez que não foi preso ninguém que atentou contra a segurança e a vida nesses atos, é que, de fato, nós temos veladamente uma complacência, uma cumplicidade das forças de segurança. Estou falando da polícia militar e estou falando mesmo do Exército, que também teria condições de impor a sua condição, vamos dizer assim, de garantir a ordem em torno dos quartéis. Nós temos depoimentos de juristas, inclusive, que estão preocupados, dizendo assim, se esses atos não forem reprimidos com urgência, nós podemos ver se disseminar no país iniciativas da mesma ordem que podem colocar a situação democrática em risco. Não é para esquecer que ontem à noite foi executado, foi assassinado, o Raimundo Nonato Silva Oliveira, uma liderança do MST que estava na sua casa em Araguatins, Tocantins, e lá entraram homens mascarados que assassinaram o Raimundo Nonato. Também é possível fazer uma relação com os caminhoneiros que bloquearam as estradas, porque vários daqueles que foram identificados, são 117 caminhões que foram identificados pela Polícia Federal, e a relação foi encaminhada ao ministro Alexandre para que ele tivesse ciência disso, alguns desses caminhões já foram indiciados anteriormente por tráfico de drogas e por madeira clandestina. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo também uma ação, eu diria, de milicianos, que controlaram algumas cadeias de produção, algumas cadeias de tráfico, e que também estão se opondo a um governo democrático. Isso é preocupante, eu vejo assim que, de fato, a situação teria que ter uma reação imediata do governo, do atual governo, coisa que não está acontecendo, para que ela fosse contida. Então, a expectativa, que não é boa, é de uma violência mais aberta, até a posse do presidente Lula, tentando desestabilizar a situação de tranquilidade, de paz, de ordem, de democracia, para tentar reverter essa situação. Não vejo perspectivas de que essa eleição seja contestada, o Lula acabou de ser diplomado, mas é possível que essa violência desses grupos se dissemine e se amplie nos próximos dias. Obrigado. Obrigado.